Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, o mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um baio quente e talvez um arranhão Dava pra ver, a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais, cantar nossa imaginação Gostava um palo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar do início Porque é um joelho ralado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.